A maior história da mão em linha reta do mundo A história é a seguinte Tinha uma maguinha daqui tirando foto de uma mulher buchuda no baobá Aí um mago de fora chegou e começou a embaçar as fotos da boizinha, meu irmão Aí ela falou Oi, esse menino! A bicha tava num corre, desgraçado, porque ainda tinha foto no catamarão pra tirar, diga aí Aí quando ela chegou lá O caba tava lá Tava lá A maguinha foi tirando as fotos e o caba Ah, quem podia ter pego menos do céu, que não sei o que lá A maguinha se arretou, tudo isso, tu é um donzelo, tu Aí a maguinha se enrolou todinha, quebrou o equipamento Aí o maguinho Tain, vai lá Ajudou a maguinha Aí ela agradeceu Aí disse Vamos tomar uma Aí foram tomar uma Aí ele disse É, maguinha, por que tu quer ir embora? Ah, porque eu sou fotógrafa Que eu sou lisa Aí ele Marranha cá, que eu tô aqui Que recebeu pra ficar, que não sei o que Aí se tu ficar, eu fico E aí, eles ficaram juntos? Não, aí pra saber tem que tomar mais um pouquinho desse caldinho aí Vamos lá? Não, não Não Não